Unidade 401, ilimitato, calçada na freguesia. Vamos entrar aqui. Cozinha. O apartamento já possui preparações para expliques. As máquinas ficam nessa posição. Máquinas de lavar. Fogão. Amplo espaço para geladeira. Uma cozinha 100% revestida. Você ainda tem aqui mais um dente. Para uma mesa de almoço. Água quente e água fria na torneira. De novo então, um apartamento 100% revestido. Porcelanato em todo o apartamento. Essa planta está ampliada. Aqui você teria mais um quarto. Lavabo. E a sala ampliada. Espaço para TV. Uma ampla área para mesa de jantar. Essa é a planta vazia, né? Da unidade decorada de quando nós lançamos o empreendimento. Uma vista livre. Vista montanha. Ampla varanda. Essa varanda pode ser fechada. Ok? Uma unidade de sol passante. O sol da manhã vem de lá. Invade os quartos. Gira por cima do prédio. E sai lá. Sentido Araguaia. A insolação da tarde. A insolação da tarde não ultrapassa essa posição. Três horas da tarde. Você consegue observar o sombreado do sol. Numa tarde. De dia de semana. Profundidade então aqui. Da sala. E o dente criado. Com a ampliação. De um dos quartos. Nós vamos ter aqui então. Três suítes. Mais um quarto. No decorado. Esse quarto aqui. Funcionava como um quarto de hóspedes. Home office. Uma primeira suíte. Belo padrão de acabamento. O padrão de acabamento calçada. Com a mão serrar. Conseguimos observar aqui. Toda a profundidade. Do espaço. Aqui embaixo. Nós conseguimos ver. Uma varanda fechada. Então aqui uma primeira suíte. Preparada para split. A porta emborrachada. Para não machucar a madeira. Aqui. Um banheiro social. Também seguindo o padrão de acabamento das suítes. Banheiro para atender a esse primeiro quarto. Aqui. A segunda suíte. Que no decorado é uma suíte para as crianças. Nós temos as fotos desse decorado. Esse quarto aqui é sol da manhã então. E aqui a terceira suíte. Pode funcionar como um quarto de hóspedes. Ou um home office. Ou ser fechado de novo. Para fora. Fazendo a dependência de empregada completa. Mas mesmo sendo dependência. Um banheiro. Uma suíte 100% revestida. Podendo funcionar também como quarto do bebê. Como aparece nas fotos do apartamento decorado. Essa é a unidade 401. Do ilimitado. Que seguiu genuinamente. A planta do apartamento decorado. Do lançamento. Do lançamento decorado. Do lançamento decorado. Do lançamento decorado. Do lançamento decorado.